Bom galera, vamos lá pra mais Trouxe duas partidinhas aqui de ranking pra vocês Jogando The Priest, né? Essa sobrevivente que eu a considero maravilhosa E muito boa Primeiramente eu tava em duo, né? Eu tô jogando junto com o Coelho E primeiramente estamos contra uma Blory Queen Essa é a build que eu tô usando pra ela, né? Build de Tide Thunder pra ela Eu geralmente jogo com ela Porque ela sempre Sempre necessita salvar Beleza Quando eu comecei a caitar o espelho ali dela, olha A questão do espelho, cara É você ficar dando volta nele Pra ver se ela erra Ali eu não arrisquei pular a janela Pra não tomar o terror choque Caso ela voltasse com o espelho Então eu preferi utilizar o O portal Tem que ser muito esperto com isso Contra a Blory Queen Então Eu comecei ali a caitar Ela ali num ótimo lugar Na verdade esse mapa Praticamente é recheado de lugar bom pra caitar Pra mim é o melhor mapa que tem Beleza E Tentei ficar rodando Me movimentando pra confundir ela Mas ela acabou Conseguindo me irritar ali E eu tô caitando ela nessa região Beleza Só rodando os pallets no mesmo lugar Ela usou o blink ali Eu consegui Quebrar o blink Eu voltei Imaginei que ela ia quebrar o blink E eu tentei dar um joke nela Voltar Na parede ali Porque ali Não tinha mais portal E eu correndo reto ali Ela ia me pegar de todo jeito Então Tentei voltar Olha isso, cara Um erro aqui Que aconteceu nessa partida Cara, eu caí do lado Ali De uma máquina A Tiantra estava ali E Cara, ela acabou errando Não se decodifica Máquina Perto do Hunter Ali A não ser que Você esteja com algum sobrevivente Com uma perfume Que consegue Tancar o hit Ou um Ford Que consegue correr O mercenário Usar monopla Mas o que ela fez ali É errado, cara A Tiantra se tomou um hit De graça Ela tinha que se afastar Vai pra outra máquina Não sei Vai pra máquina Do Cara que vai resgatar Né Correu um risco muito grande Olha essa hora aí, cara Eu parei porque Lagou o jogo Tava muito lagando Mano A Bar Made Conseguiu salvar Beleza Salvo antes Da meia vida Tranquilo Agora ela vai Ela consegue se curar Com a bebida, né Porque o Hunter Vai me focar Obviamente Nesse estágio Eu já consegui Realizar um feito De kite, né Kitei bastante O Hunter O suficiente Pra avançarem as máquinas E nesse caso Já faltando Duas máquinas A Bar Made Vai pra máquina Onde o mercenário Estava Estava jogando Com o Coelho Que é o mercenário Nessa partida Ele foi Obviamente Para o segundo Responsável A Bar Made Até que Tava perto Então ela resolveu salvar Até que eu não reclamei Disso não Beleza Olha só galera O A White Hunter Tomou O O O Hit Do espelho Cara Se ela não tivesse tomado Aquele hit Ali Decodificando a cara Do Hunter Não ia Acontecer isso Então Eu tive que ser obrigado A kaitar mais ainda Nessa partida Cara Olha Duas máquinas E eu tive que Olha A A Máquina Da Bar Made Agora que saiu da metade Se bem que a outra Estava mais da metade Também Porém o mercenário Teve que ir lá E levantar ela Talvez se ela tivesse Feito a máquina Eu poderia estar Na situação melhor Olha isso Mas eu tive que me virar Cara Duas máquinas Faltando Né Mas Consegui segurar Ali um pouco Ela cara Faltando duas máquinas Falei Ah não é possível Que eu vou perder Cara Olha isso Mano Esses caras Terminaram As duas máquinas Na mesma hora Cara E não é possível Que eu vou kaitar Essa partida toda Pra perder E olha Cara Deu certinho Cara Falei Agora é só Segurar ela um pouco Aqui Que é o tempo De Eu achei que Essa hora Eu matei um choque É só Segurar ela um tempo Ali Que é o tempo Do pessoal Abrir o Abrir o portão E fugir Né Eu não importo De morrer Né Com Tanque Três Fujam E foi isso Cara Ela acabou me derrubando E os Três Fugiram Então praticamente Foi cinco máquinas Na cola Do Hunter Ali eu dei Sua renda Porque eu queria Ficar na cadeira Foi uma bela vitória Beleza Vamos pra próxima Próxima partida Contra uma merda De um Joseph Cara Joseph é muito chato Velho Nossa Eu odeio Joseph Eu já vi a câmera Ali né Obviamente Vou esconder Sempre é bom Fazer isso Cara Escondo No começo Da partida Porque se o Hunter Começa a hitar E deixar com 75 dano Cara A partida Fica muito difícil De ser revertida E olha isso Cara Eu acho que o pessoal Escondeu Ou estava Num lugar estratégico E o Hunter Começou a procurar Então Com o vídeo Ativo ali Eu estou ali perto Mas estou escondido Como estou escondido Eu acabei me livrando Desse hit E olha só Cara O Hunter Perdeu muito tempo Procurando Cara Olha isso Ele não encontra Ninguém Cara Ele não encontra Ninguém Praticamente As pessoas Fizeram Rota Nas costas Dele Ele vai Procura Chega na máquina Não acha Ninguém Isso é muito Bom cara Quando faltou Demora A achar Alguém Cara Você já Começa A ter uma Vantagem No jogo Só de não Ter ninguém Irritado Olha ali Ele encontrou O coelho Só que A sombra Dele não Estava ali Então Cara Foi perfeito Perfeito Não conseguiu Irritar Ninguém Não conseguiu Achar Ninguém A única Pessoa Que ele Achou Na vida No mundo Real Foi o O mercenário Porém Óbvio Que ele Não ia Atrás De um Mercenário Então Isso É Ótimo Cara Ali Ele achou Enchantress Ali Começa A ir Atrás Dela Só que Ele acabou Desistindo Dela Ele Tentou Hitar Ali Mas Ela 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 Tava Num Ótimo Lugar Para Caetá Então O Hunter Vai Para Mim Eba Que Legal Olha Dessa Hora No replay Ele não Tava Mostrando Mas na hora Que eu estava Jogando Tava lagado Tentei fazer O portal Ali Não aparecia De jeito Nenhum O portal Para Para mim Atravessar Fiquei muito Grilado Por causa De lag Delay Não apareceu O portal Que sempre Aparece Com facilidade Nessa Hora Olha Eu fiquei Movimentando Para lá E para Acá Encostado Na parede Porque eu imaginei Que ele tivesse Blink Sabe A questão É ficar Mexendo Rodando Ali Eu Fingi Que Ia sair Da pallet E voltei Eu estava Fora Do Ángulo De visão Dele Acabei Dando Pallet Nele Importante Achei Que eu ia Tomar Hit Ali Porque Faltava Que é Muito Rápido Para Bater Mas Acabou Dando Certo Ali Eu tive Que entrar Na Cúbola Não tem Jeito E o Mercenário Obviamente Foi Esperto Quando Você Está Caetano E Acaba Levando Entre Aspas Levando É O Hunter Para O Amiguinho Que está Na Máquina E Ele Tem Que Sair Correndo Igual Igual O Mercenário Fez Tem Que Sair Correndo Não Tem Jeito Não É Que A Pessoa Quer Levar O Hunter Para Você É Rota De Kite O Sobrevivente Vai Achar O Melhor Lugar Para Ele Tentar Kite Essa Hora Eu Economizei Muito Pallet Então Acabei Caindo Mas Eu Acho Pallet Muito Precioso Dependendo Muita Situação Para Não Baixar Pallet Por isso Eu Tentei Segurar Achei Que Ele Ia Conseguir Segurar Ele Um Pouco Mais Rodando Porém Estou Contra O Fotógrafo O Cara É Muito Rápido Beleza Mas Nessa Altura Da Situação Olha Mais Uma Vez Faltando Só A Máquina A A A Terminando A Máquina O Mercenário Vai Fazer O Resgate E Pronto Cara Praticamente Mais Cinco Máquinas Com Fotógrafo Ali O Coelho Falou Que O Hunter Estava Esperando Para Dar Terror Choque Mas Ele Estava Esperando Tirar Da Cadeira E Eu Fui Fazer O Mercenário De Body Block Não Sei Para Que Porque Estava Prime A Máquina Mas É Para Treinar Olha Ele Ameaçando Blink Ali E Eu Só Correndo Junto Na Parede Para Tentar Enganar Ele Mas Eu Confesso Que Ele Deu Mole Cara Era Para Ter Usado Esse Blink Faz Tempo Pelo Menos Tentado Dá O Blink Eu Acho Que Não Sei Se Esse Hunter Tem Muita Prática Com Blink Por Ali O Coelho Já Tinha Falado Que A Dungeon Estava Ali Perto Só Que O Fotógrafo Estava Muito Em cima Cara Ele Estava Chegando No Portão Onde O Hunter Acabou Me Derrubando E Eu Não Consegui Chegar Na Dungeon Por Enquanto Faz Vitória É O Que Importa Mais Uma Vez Eu Disca Por Vitória Duas Belas Vitórias Na Rank Cinco Máquinas Em Cada Uma Delas Falou Galera Abraço Fui Tchau